A capital sergipana vai sediar até o dia 9 de novembro a maior competição universitária das Américas, os Jogos Universitários Brasileiros. A abertura foi ontem à noite em Sergipe. 3 mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal devem participar das provas. São 11 modalidades esportivas. Este ano, a novidade é a inclusão dos torneios de ginástica rítmica, tênis e vôlei de praia. As competições vão até o dia 9 de novembro. 3 mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal devem participar das provas.